É só sublinhar, uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem entre 25 e 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo dois deles escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Então, ó, de ter 34 anos trabalhado. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Os caras tem de 25 a 35, né? Então ele pediu a probabilidade de você tirar dois, porque vão ser dois, tá? Dois deles, são dois, né? Escolhidos aleatoriamente. Então ele quer a probabilidade do primeiro ter 34 e do segundo ter 34 anos, beleza? Então, a regrinha do E. Vamos lá. Como é que é a regrinha do E? 34, galera. O total é 20, são 20 empregados. 34 são quantos caras? 5. Então o que eu quero? 5 sobre 20, beleza? 5 sobre 20. Porque o que eu quero? Porque o que eu quero? Ter 34 anos, 5 no total de 20. Vezes... Agora, o segundo ter 34. Cara, um já foi sorteado. Então quantos com 34 anos eu tenho? 4 num total de 19. Beleza? 4 de 19. Tudo lindo? 4 de 19. Agora, vamos lá. Vamos simplificar aqui, ó. Vou dividir em cima e embaixo por 5, tá? Tem que ser... Pra simplificar, tem que ser o mesmo em cima e embaixo. Vou bem devagar. 5 dividido por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. Vezes 4 sobre 19, beleza? Aí, ó. Posso cortar o 4 com 4, ó. Tuf, tuf. Daí, sobrou 1 em cima e 19 embaixo. Então, qual é essa probabilidade? 1 sobre 19. Zero trauma, ó. 1 sobre 19. Qual é o meu gabarito? Letra B. De batendo no Enem com o método MPP. Zero trauma.